Olá! Quer começar a emagrecer com saúde? A dica de hoje é chá de salsa para emagrecer. Saiba por que o chá de salsa vai ajudar você a emagrecer até 5 quilos em uma semana. A salsa, também conhecida por salsinha, é um dos mais famosos terpérios conhecidos e utilizados na culinária ao redor do mundo. Essa popular hortaliça não é responsável apenas por dar mais sabor aos alimentos. A salsa possui grandes propriedades medicinais importantes para a saúde. Muito utilizada em chás, a salsa traz grandes benefícios para nossa saúde, pois tem poderosa ação anti-inflamatória e é um excelente antioxidante natural. Dentro dos diversos benefícios da mesma, está o seu poder emagrecedor. Você não sabia? Os benefícios da salsa O poder diurético da salsinha é um grande aliado para quem deseja emagrecer, contribuindo na eliminação de líquidos e toxinas. Reduzindo a retenção de líquidos, consequentemente o inchaço vai embora, fazendo com que você perca peso naturalmente e fique com a silhueta bem definida. Super dica! Todas as informações sobre a salsa e a receita completa você, encontra no nosso site. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição. A CERCY